Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene em comemoração aos 30 anos do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro com a entrega de moção de aplausos. Nesta ocasião, também agraciaremos os filiados do Sindicato com medalhas comemorativas por essas três décadas de existência. Neste momento, convido para compor a mesa o senhor delegado Antônio Ordaci, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também o desembargador federal, Alcides Martins Ribeiro Filho. Convido agora a excelentíssima deputada estadual, delegada doutora Marta Rocha. Convidamos agora o senhor Rubens de Lira Pereira, delegado e vice-presidente do Sindicato e diretor regional da ADPF-RJ. Aplausos 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 Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será executado pela banda de músicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Márcio Costa. Agradeço desde já aos músicos por abrilhantarem esta cerimônia. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 em Rio de Janeiro. Bom, uma boa noite a todos. Saúdo o deputado estadual Anderson Moraes. Desde já externos agradecimentos por parte do sindicato e também da Associação dos Delegados pela presente sessão solene. Muito nos engrandece e é justa com a história do sindicato e dos delegados de Polícia Federal no Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado. Saúdo também o meu amigo e colega, parceiro, tanto de trabalho como de entidade de classe, doutor Antônio Ardagi, presidente do sindicato e vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal no Rio de Janeiro. Também saúdo a deputada Marta Rocha, pessoa por quem eu tenho uma grande admiração desde os tempos que integrei também os quadros da Polícia Civil. Agradeço à deputada pela presença e pelo carinho com as nossas entidades. A minha fala vai ser muito breve. A história do sindicato, ela certamente é muito rica e eu não conseguiria resumi-la aqui. Mas eu vou fazer aqui um depoimento. Ainda que o meu encargo seja muito pesado, é um encargo duplo, tanto de representar uma associação que remonta a fundação a 1978, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, aqui no âmbito regional, como também de representar o sindicato dos delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mas o meu relato pessoal é de que, nesses últimos dois anos, trabalhando nas entidades, recebendo novos colegas, ouvindo as demandas dos colegas mais antigos, nossos veteranos, que eu gosto de chamar de veteranos e não de aposentados, eu pude ver como é relevante o trabalho das entidades de classe. Então, eu imagino como tenha sido relevante, todos esses anos, antes mesmo do meu nascimento, o trabalho tanto do sindicato como da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Então, é com profundo orgulho que eu, junto com o doutor Adagi, venho trabalhando na entidade. O sindicato, de fato, é de suma importância aqui para os delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E pude perceber como a entidade estabelece diálogos, protege, nos protege de, muitas vezes, acusações infundadas. Nosso trabalho que contraria interesses, promove justiça, inicia a persecução penal, mas, obviamente, contraria muitos interesses. Então, fica aqui o meu agradecimento às entidades de classe, a minha admiração, agora conhecendo e fazendo parte do trabalho das entidades de classe e o elogio a esses 30 anos do Sindicato da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Federal, que, certamente, são apenas o início de mais 30 e o sindicato continuará com uma história de muito sucesso, uma história muito relevante. Muito obrigado a todos. Convidamos agora a excelentíssima doutora Marta Rocha, deputada estadual, deputada, minha colega de parlamento já há cinco anos, deputada aguerrida, que, da mesma forma, assim como nós, não abre mão do apoio incondicional às forças de segurança. Boa noite a todas e todos. Eu quero, inicialmente, saudar aqui o nosso deputado Anderson Moraes, que nos preside nessa bela sessão, nessa casa que transpira democracia. E que bom, deputado Anderson, que vossa excelência escolheu exatamente, não o plenário da Alerjo hoje, mas exatamente o Palácio Tiradentes, para demonstrar a importância da comemoração que nós estamos fazendo hoje dos 30 anos do sindicato dos delegados da Polícia Federal. Quero saudar aqui o delegado Antônio Dargi, presidente do sindicato, o desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho, o doutor Rubens de Lira Pereira, delegado e vice-presidente do sindicato, e também fazer alguns cumprimentos especiais e fraternos. Em primeiro lugar, ao meu presidente, o delegado Vladimir Reag, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, e, em nome de todas as autoridades aqui presentes, saudar aquele que sempre foi um amigo da polícia, que é o nosso querido juiz Alexandre Abraão, que não tem esse merecido título de amigo da polícia civil, saudar aqui a banda da polícia militar. E, rapidamente, dizer que o que nós estamos comemorando aqui tem uma extrema relevância, porque eu costumo dizer que, ao final de cada dia, os policiais demonstram competência e coragem. E nós estarmos aqui, celebrando uma entidade de classe, construída e instalada após a Constituição de 88, e essa instituição, que é a garantidora das prerrogativas dos delegados de polícia, e que, em última análise, garante também a autonomia da polícia judiciária e o respeito aos servidores das polícias, não é pouca coisa, e, passados 30 anos, nós temos que não só reverenciar aqueles que conduziram esse sindicato, mas aqueles que hoje, já no nosso século, com os grandes desafios que o mundo contemporâneo nos apresenta, estão à frente desse sindicato. E eu ouvi aqui, atentamente, e é importante destacar que o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal ele não se prende apenas à defesa das prerrogativas das autoridades policiais, ele vai mais um pouco mais além e, em muito boa hora, ele faz uma interlocução direta com a comunidade. Então, tive a oportunidade de assistir às corridas na luta contra a pedofilia, tive a oportunidade de receber os livros que foram produzidos pelo sindicato que tratavam de temas tão sensíveis como a corrupção, o enfrentamento à corrupção, a pedofilia e outros crimes da atribuição da Polícia Federal. Então, acho que a gente vê nessas ações a relevância daquilo que nós estamos comemorando na data de hoje. Então, desejar ao doutor Antônio Ordagi e toda a sua equipe, que hoje conduzirá por tantos anos e por muitos outros anos o papel não só dos delegados de polícia, mas também da própria organização de classe, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um grande e um belo desafio e eu tenho certeza que Vossa Excelência e os seus companheiros de organização de classe estão prontos, estarão prontos nessa luta. E, para terminar, eu gosto sempre de dizer que não há democracia sem a presença da polícia judiciária. Então, que a gente saia daqui, não só aplaudindo todo esse trabalho desenvolvido pelo sindicato, mas também aplaudindo a cada policial federal que se encontra em algum recanto do nosso país na defesa da soberania nacional e na defesa do povo brasileiro. Então, viva o sindicato, parabéns à Polícia Federal. Muito obrigada. Só para corrigir aqui, agradecer mais uma vez a presença do doutor André Luiz Diniz Gonçalves Soares, delegado da Polícia Federal. Agradecer também a presença do senhor Rafael Rian, diretor da Ajo Ferges. Agradecer a presença do doutor Hilton Vieira Coelho Júnior, delegado. Delegado, senhor Marco Antônio Borges, delegado. Agora convido o desembargador federal, senhor Alcides Martins Ribeiro, para um breve pronunciamento. Melhor falar de pé, não é? Então, inicialmente, eu gostaria de dar boa noite a todos. Me sinto honrado pela oportunidade de estar aqui como membro do TRF, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, para participar desse momento importante da nossa associação dos delegados da Polícia Federal. Então, feito isso, passo aos cumprimentos e gostaria de marcar, registrar, que me sinto muito honrado em participar dessa mesa com o nosso deputado estadual, Anderson Moraes. Muito me honra estar aqui, ladeado, com a vossa excelência, nosso delegado Antônio Ordacir, Presidente do Sindicato dos Legados da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Perdão pela capacidade aqui de fazer uma boa pronúncia. Cumprimentar também a nossa deputada... A nossa deputada Marta Rocha, que, na verdade, se trata de um patrimônio da nossa cidade, do Rio de Janeiro, uma parlamentar atuante, sempre com a sua sensibilidade voltada para as causas nobres, enfim, que envolvem, direta ou indiretamente, a vida social da nossa comunidade aqui do Rio de Janeiro, do nosso estado. Então, gostaria também de ressaltar de que se trata de uma delegada operacional, conhecedora do seu ofício. Então, também estendi um pouquinho, porque é uma homenagem à figura feminina, a mulher nessa atividade tão penosa, dura, que é o combate à criminalidade e essa garra na atividade parlamentar. Cumprimento também o nosso... Rubens de Oliveira Leila Pereira, delegado e vice-presidente da Cinde Preve, Sindicato da Polícia Federal do Rio de Janeiro e diretor da Regional da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Para não cometer mais nenhuma indelicadeza com os nomes que não foram citados, peço que se sintam cumprimentados, referidos na figura do presidente. Faço aqui uma referência especial ao nosso delegado Rafael Andriata, delegado da Polícia Federal, membro do nosso GSI. Diria que é fato consumado, parece irreversível, a sua presença e seu reconhecimento pelo seu trabalho junto ao tribunal. Prosseguindo e não tentando me alongar, eu gostaria de florear um pouco esse momento, lembrando da origem da atividade policial e a chegada a esse momento, de aniversário de 30 anos da nossa Associação dos Delegados. Inclusive, o quão a atividade da Polícia Judicial evoluiu ao longo da história. No início, os delegados, os policiais, enfim, a polícia não militar, a guarda palaciana, que não era a guarda palaciana, tinha por incumbência vigiar a entrada, o ingresso nas grandes cidades, nas velhas urbes, e fiscalizar as pessoas que queriam ingressar na cidade para fazer comércio, visitar seus parentes, amigos. E, assim, cabia à polícia uma espécie de controle de ingresso e saída de pessoas das cidades. e isso é referido nos manuais de direito processual penal, nos livros de história da polícia. E, depois, se percebeu a importância de saber o que acontecia na entrada da cidade, na saída, e as pessoas que lá frequentavam era uma atividade muito importante, que não se resumia apenas a proteção do palácio, que a cidade precisava de um corpo estruturado e bem aparelhado para cumprir a sua missão. Inclusive, o próprio pedágio era cobrado pela polícia. A gente procura imaginar o pedágio é a entrada do cidadão na cidade, sobre a fiscalização da polícia. Então, outro dia, no julgamento do tribunal, foi feita essa referência, que cabia também aos policiais essa incumbência. Então, as polícias foram, graças a Deus, institucionalizadas, como as Forças Armadas, que eram precarizadas, evoluíram, evoluíram nos estados federais, por inspiração de Hamilton, com as polícias federais, a polícia estadual. Então, gostaria de dizer aqui que a polícia federal é a polícia judiciária essencial à atividade jurisdicional e aqui, sem querer solenizar demais, lembrar um pouquinho do Faustin Heller, a polícia são os olhos da justiça. Sem a polícia, a justiça não se efetiva. e sem a justiça, a polícia não se legitima. Então, somos entidades, órgãos complementares e que precisamos cada vez mais fomentar eventos dessa natureza para que os laços entre a polícia, o legislativo, o judiciário se fortaleçam cada vez mais e eu me coloco também à disposição lá no TRF para recebê-los. Enfim, sempre conheço o meu desejo essa integração institucional. Então, estar aqui, eu estou aproveitando a oportunidade para reforçar a minha propaganda, a minha vontade de que as instituições são complementares, têm suas funções e o Estado tem que ser organizado, dividido e cada um cumprir a sua parte. A polícia judiciária na sua autoria, a polícia técnica na materialidade, o Ministério Público com a sua opinião de lix, e deixar para o juiz apenas os aspectos subjetivos, o dolo, a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e para que o sistema possa se complementar. Então, eu tenho essa visão da divisão das funções policiais. Então, para não perder o caráter da homenagem, eu trago aqui o abraço, então, do TRF2 ao sindicato. agradeço a oportunidade de estar aqui compondo essa mesa com ilustres personalidades e me despeço dizendo que a Polícia Federal constitui a coroa, a evolução de um sistema que começou na velha urbis e que se perfaz com a Polícia Civil devido à forma como o nosso Estado Federativo é um Estado Federal atípico, onde o município também faz parte da nossa federação. Então, Polícia Federal e Polícia Civil são instituições fundamentais à nossa sociedade. E apenas para não deixar agradecer a homenagem que me foi deferida por enfim essa Casa Legislativa e que assim sempre que for convocado sempre que for demandado chamado estarei aqui com muita honra agradeço muito a oportunidade de poder falar temos aqui o presidente da nossa associação temos o nosso Fabrício nosso juiz federal o doutor Hartmann também aqui da Justiça Federal então, quer dizer é um símbolo dessa integração então, essa oportunidade de poder marcar esse momento como momento de integração e de comemoração eu quis aproveitar peço desculpas por ter me alongado por ter me alongado e tentado explicar ou pelo menos de alguma forma colocar aos senhores o quão para a justiça importante essa integração polícia e justiça então, muito obrigado peço desculpas mais uma vez por ter me alongado senhor presidente muita honra poder participar dessa solididade nós que agradecemos a presença do senhor aqui quero também agradecer a presença do senhor André vice advogado convidamos agora o senhor Marcos Marcos Carvalho filho do saudoso doutor Edi Carvalho para receber a homenagem em nome do seu pai senhor Marcos por favor Obrigado agora agora daremos início aos protocolos de entrega das medalhas comemorativas aos 30 anos do sindicato dos delegados da polícia federal no estado do Rio de Janeiro peço que a cerimonialista faça a chamada nominal dos homenageados para que se dirijam ao centro do plenário e recebam a comenda das mãos do presidente delegado ordagi convido agora também a excelentíssima deputada doutora Marta Rocha para poder assumir a presidência dessa cerimônia e a excelentíssima Agraciados com medalhas, convido o excelentíssimo desembargador federal, senhor Alcides Martins Ribeiro Filho. Agraciados com medalhas senhor Alessandro Carracena. Convido o excelentíssimo juiz de direito, senhor Alexandre Abraão Dias Teixeira. Aplausos 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 Convido o advogado, senhor David Anthony Alves Aplausos Convido o fundador e membro da diretoria do Sindicato da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, senhor Carlos Roberto Lobo de Albuquerque. Aplausos 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 Obrigado. Peço também uma salva de palmas para a esposa do doutor Lobo, a senhora Elma. Convido o excelentíssimo juiz federal, senhor Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, diretor do foro. Aplausos. 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 Obrigada. Convido o excelentíssimo juiz federal, Rodolfo Hartmann. Obrigada. Dona de Almeida Pinto. Obrigada. 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 será graciada com a medalha, convido o deputado estadual Anderson Moraes. Peço, por gentileza, que todos possam posar para a foto. Ficaram todos no comando da equipe de fotografia e filmagem. Ficaram todos no comando da equipe de fotografia e filmagem. Ficaram todos no comando da equipe de fotografia e filmagem. Por gentileza. Finalizadas as entregas das medalhas, aproveito para entregar ao delegado Ordagi uma moção de aplausos ao sindicato pelos seus 30 anos de existência. Essa moção expressa a felicitação desta casa, receber esta comemoração e o nosso reconhecimento ao trabalho da instituição. Doutor. Aplausos. 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 Convidamos agora o senhor doutor delegado Antônio Ordagi. Para fazer o uso da palavra em ambos os lados da nossa tribuna do Palácio Tiradente. Aplausos. 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 O deputado Anderson Moraes, que nos prestigiou de tal forma, com todo o seu gabinete, prestigiando esse evento e fazendo com que tudo fosse tão bem desenvolvido. Excelentíssima deputada estadual Marta Rocha, um ícone entre os delegados da Polícia Civil e entre os delegados da Polícia Federal. Desembargador Federal Alcides Martins, na pessoa de quem cumprimento os magistrados aqui presentes, federais e estaduais, meu colega, delegado federal, doutor Rubens de Lira Pereira, vice-presidente do sindicato e diretor regional da DPF no Rio de Janeiro, na pessoa de quem cumprimento todos os meus colegas delegadas e delegados de Polícia Federal aqui presentes hoje. Delegado de Polícia Civil, vice-presidente do Sindelpol, doutor Eduardo Miranda, na pessoa de quem também cumprimento os nossos colegas, irmãos de armas, delegados de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nossos estimados fundadores, hoje aqui presentes, que há 30 anos atrás tiveram essa visão, um grupo na época de 76 delegados, hoje três estão aqui entre nós, doutor Matheus Casado, doutor Marco Antônio Borges e doutor Carlos Roberto Lobo. Senhor Marco Carvalho, filho do nosso saudoso doutor Edir Carvalho, pioneiro nessa, na criação do sindicato e primeiro presidente, na ocasião ali não podemos discorrer, mas obrigado pela presença, a memória do doutor Edir está presente aqui em muitos de nós. Senhoras e senhores, em primeiro lugar eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. agradecimentos, como já disse, ao gabinete do deputado Anderson Moraes, foi fundamental na realização desse evento, em especial ao assessor Fábio Torres, ao cerimonial dessa casa, na pessoa de Viviane Oliveira, que já desde muito tempo vem, não sei onde está Viviane, mas desde o início dos trabalhos, vem, obrigado Viviane, vem nos ajudando, vem orientando a que pudéssemos chegar a bom termo. Andréa Lopes, nossa secretária lá do sindicato, obrigado Andréa, por estar junto nesse período de muita luta, um colega diretor que percebo que acabou um pouco subestimado pelo tamanho que ele tem, subestimado nessa cerimônia, pelo tamanho que ele tem entre as nossas representações da DPF e do sindicato, e aí vou pedir que ele fique de pé, doutor Eziel Ferreira Santos. Corriu o ano de 93 e o Brasil vivia um período de turbulência política e econômica. Itamar Franco acabara de assumir a presidência da República após processo de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, no final de 1992. A democracia recente tropeçava após longos anos de regime autoritário. A crise econômica era severa e afetava principalmente os assalariados, cujos vencimentos eram corroídos pela hiperinflação. Para relembrar os mais jovens, em 92, a inflação anual chegara a 1.119%. E em 93, ano seguinte, foi ainda pior e alcançou 2.477%. Em meio a tal conjuntura, é que um expressivo grupo de delegados de Polícia Federal decidiu criar um sindicato que os representasse em âmbito regional, por entenderem que a entidade que representava a todos os policiais federais, não os representava a contento. A Constituição da República de 88, que hoje é aniversaria, havia há pouco autorizado a existência de representação classista de policiais civis e sua organização em sindicatos. Os tempos, porém, eram outros e o próprio termo sindicato já soava estigmatizado aos ouvidos daqueles delegados recém-saídos do regime militar, que se iniciaram em 64. Cabe lembrar que a origem da Polícia Federal remonta ao então Departamento Federal de Segurança Pública, criado na década de 40, mas que ao longo da década de 60, sofre diversas mudanças estruturais para se constituir como polícia de âmbito nacional e com formato semelhante às instituições policiais congêneres de outros países do mundo. Sofreu, portanto, forte influência do regime da época, de forma que vários diretores gerais e superintendentes regionais da PF foram autos oficiais das Forças Armadas. No entanto, a necessidade de se fazer ouvir, de se unir e articular em defesa de seus interesses e de se afirmar como categoria, prevaleceu, e o movimento em prol da criação de uma representação sindical ganhou força. Em um documento datado de 21 de abril de 93, assinado pelo então delegado Otto de Oliveira, já falecido, não está entre nós, na condição de coordenador do movimento sindical, conclamava em tom vibrante os colegas, conforme os trechos a seguir, companheiros delegados, há uma campanha insidiosa e deletéria dentro e fora do Departamento de Polícia Federal, objetivando destruir a nossa categoria. Nossos salários e o nosso status foram desastrosamente aviltados ultimamente. Somente a nossa união inabalável, corajosa e equilibrada em torno de um sindicato forte e exclusivo da categoria de delegados, a exemplo do que já ocorreu em São Paulo e Fortaleza, poderá salvar-nos de humilhações maiores. O governo federal impõe-nos um drástico e imoral confisco salarial, justamente quando a espiral inflacionária está a exigir aumentos mensais de vencimentos para os servidores públicos. Penso que, com algumas modificações, o discurso estaria atual até hoje. Por fim, em Assembleia Geral reunida no Hotel Guanabara Palace, às 14 horas do dia 6 de maio de 93, 76 delegados fundaram o Sindicato de Delegados de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e sua trajetória completou, neste 2023, 30 anos de serviços prestados à categoria. Após a fundação de outros sindicatos congêneres, nos demais estados brasileiros, criamos a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a qual passou a orientar e coordenar a atuação de todos em âmbito nacional. De lá para cá, muitos foram os embates que a categoria enfrentou e o SINDI-PFRJ esteve na vanguarda de todas elas, alcançando vitórias importantes. Participamos ativamente da constante valorização da carreira do delegado, pleiteando uma remuneração digna e condições de trabalho condizentes à sua importância no processo penal. Ressaltando sempre que tal valorização retorna primeiramente em benefício da própria sociedade. Colaboramos para a edição de instrumentos normativos que fortaleceram as atribuições da autoridade policial, como a Lei nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa, e a Lei nº 12.830, também de 2013, que resguarda a investigação pelo delegado de polícia. Da mesma forma, participamos ativamente da edição da Lei nº 13.047, de 2014, que reservou o cargo de diretor-geral da PF a delegado de Polícia Federal de classe especial e reafirmou o ingresso na carreira de delegado para bachareis em Direito com três anos de prática profissional. Como em toda a luta, sofremos também reveses, o mais grave deles na última reforma da Previdência. Quando se decidiu por tratamento mais gravoso às polícias federais frente, por exemplo, aos militares da União, a injusta regra de transição estabelecida, quase sempre mais gravosa que a própria regra nova de aposentadoria, bem como a redução substancial da pensão por morte do policial, são injustiças que ainda demandam correção urgente pelos legisladores federais. Não há instituições fortes sem que haja necessariamente mulheres e homens que desempenhem sua função com coragem e afinco. A Polícia Federal se desenvolveu e tem se afirmado como uma das instituições mais competentes, confiáveis e republicanas do país. Mas isso se deve, fundamentalmente, aos seus integrantes de ontem e de hoje, policiais, peritos, agentes, escrivãs, papiloscopistas, servidores administrativos e contratados, além dos delegados a quem compete a direção do órgão e a presidência das investigações. A figura da autoridade policial encarna um dos personagens mais interessantes do cenário jurídico, sobretudo quando se fala em persecução penal. Interessante e controverso. Se hoje é pacífico o que integra o rol das ditas carreiras jurídicas de Estado, por outro lado, tem evidente natureza policial, requerendo treinamento específico desde o inicial curso na academia de polícia como permanentemente ao longo da carreira. Tal dicotomia de atuação caracteriza a beleza da função e permite a melhor adequação do profissional às suas próprias inclinações pessoais. Há, por exemplo, os delegados mais operacionais, que costumamos dizer, entre nós, de rua, e que são mais atuantes em áreas como combate a entorpecentes, armas ilegais e roubos, por exemplo. Há os que pendem para a investigação mais aprofundada e detalhista, como a de crimes financeiros e corrupção, dentre outros. Há os que, em determinado momento, estão incumbidos da gestão da instituição, responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento da polícia no presente e no futuro. Assim como também há o delegado plantonista, que eu e tantos outros já exercemos, e que, no correr da madrugada, ainda que acompanhado de sua equipe, tem, por vezes, de decidir, solitário e de acordo com a sua consciência, o destino de uma ocorrência e das pessoas nela envolvidas, e, outras vezes, até por medidas imediatas, a fim de resguardar uma vítima ou alcançar um suspeito. É, como se diz, o primeiro garantidor dos direitos fundamentais e o que justifica sua existência num país continental como o nosso. Encerro com uma breve história. Há bons anos atrás, ainda no início da carreira que iniciou em 99, estive lotado como plantonista na Delegacia de Dia da Superintendência do Rio de Janeiro. E num desses plantões se apresentou um jovem que, dizia ele, havia sido condenado por furto há anos atrás e que desejava se entregar. Eu e os demais policiais da equipe achamos bastante curiosa a situação. Determinei que se procedesse a pesquisa para confirmar o que o rapaz alegava. Mas naquele dia, especificamente, o sistema estava fora do ar e mesmo o cadastro em Brasília não soube esclarecer se constava mandado de prisão válido contra o jovem. Como não lhe dei muito crédito e também não havia o que fazer, o dispensei. No dia seguinte, tive que dobrar o plantão em razão da ausência de um colega. Para a minha surpresa, lá comparece o mesmo indivíduo. Dizia que não conseguia dormir, pois sua consciência estava pesada pelo erro do passado, que havia se convertido ao Evangelho há pouco tempo e precisava resolver isso, ainda que fosse sendo recolhido à prisão. Dessa feita, o sistema funcionou e, de fato, haviam mandado em aberto, mas já muito antigo. Não havia maiores informações. Ainda não existia o hoje Banco Nacional de mandados de prisão e, em contato com a vara judicial estadual, no caso, não foi possível esclarecer se a ordem ainda era válida, em razão de que o processo, ainda de papel na época, estava no arquivo geral. O normativo interno era claro. Nesses casos, se deveria recolher o condenado. O fato curioso. Seu nome era Dimas e toda a situação, inexoravelmente, me levou a associá-lo à figura do bom ladrão. A história teria terminado por aí. Não fosse o fato de que, agora, quem não mais conseguia dormir era eu. Passei a noite com a minha consciência gritando aquele jovem, com certeza, já não representava perigo social algum. Por outro lado, se a condenação estivesse prescrita como tudo indicava, eu teria servido a um propósito completamente contrário àquilo que sempre acreditei. esperei ansiosamente, acompanhando pelo sistema, que nos dois dias seguintes alguém checasse os fatos e liberasse o bom ladrão. Mas nada aconteceu. O processo, provavelmente, teria se perdido em algum escaninho. Tamanha a demanda de trabalho, o que impediu a análise do caso. No terceiro dia, não me contive. Redigi eu mesmo um habeas corpus. Pedi que meu irmão, defensor público da União, o protocolo lasse em nome dele. Pouco tempo depois, o Tribunal de Justiça efetivamente o soltou, reconheceu a prescrição. E dias após o fato, Dimas e a esposa vieram me visitar na delegacia para agradecer. Ele finalmente pôde dormir direito e eu também. Para todos esses delegadas e delegados que já aposentaram ou que ainda desempenham suas funções todo dia em prol de uma sociedade mais justa, o que se pleiteia é respeito, valorização e dignidade. Para tudo isso, é que o sindicato dos delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro existe. Obrigado. convidamos mais uma vez a banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para apresentação do Rio de Janeiro. da Polícia Militar do Rio de Janeiro 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 já caminhando para o final mas antes eu quero agradecer aqui em especial a presença da senhora Rogéria Bolsonaro madrinha do nosso gabinete a quem eu peço uma salva de palmas agradecer também a todos os funcionários da Assembleia Legislativa que até essa hora estão aqui conosco agradecer também a presença de todos já finalizando e reiterar o nosso respeito nosso total respeito ao sindicato dos delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro e seus filiados aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no saguão presidente Getúlio Vargas localizado na entrada do palácio informo também que os demais filiados receberão suas medalhas após o encerramento da solenidade o cerimonial irá sinalizar ao local e o delegado Ordagi fará as entregas pessoalmente tenham uma excelente noite e que papai do céu abençoe a todos nós declaro encerrada a sessão a todos nós amém Legenda Adriana Zanotto